O seu próprio coração tem uma notícia pra te dar Isso não dá pra só conseguir Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois eu desespero e eu tento esconder Mas o que pensa em você eu te entendi Soca a voz, soca a voz, soca a voz Nós sempre quer virar uma gata Palaca, olhar e ouvir uma música O perfume, o abraço, o sorriso, o sol Mas se brilha, virar uma gata Palaca, olhar e ouvir uma música O perfume, o abraço, o sorriso, o sol Pra atrapalhar